Ora, bem-vindos a mais um episódio de Fallout 4. Vamos cá ver, vamos continuar a trabalhar para o pai. Onde é que ele anda? Eu gostaria de saber o pai como nós temos. Então, espera o pai como nós temos. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os Sintos te tratam bem, eu espero. Os Sintos te tratam bem, eu espero. Os Sintos te tratam bem, eu espero. Os Sintos te tratam bem. 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 Os Sintos... 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 O que é isso? 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 O que aconteceu com ele? Ninguém sabe onde ele está. É como ele desapareceu. Não se sente certo. Certo. Descansar a identidade desconhecida. Clarence confirmada. O que acontece se ouvir você falando assim? Eu vou te limpar. Nós somos honrados de te convocar aqui. Desculpe. Eu sei que você vai conseguir grandes coisas aqui. Olhe em frente. Os patrôlios estão diminuídos. Os sentes estão sendo limpar por você. Uma coisa está acontecendo. Eu não quero ouvir mais. Um... Someone is helping. Um... Vamos lá. Vamos lá matar aqui os hostis. A universidade. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.